Um piauiense na direção nacional do Inmetro, Raniele Veloso. Exatamente, a posse ocorreu agora pela manhã, foi prestigiada pelos que indicaram. Perguntei até se tinha alguma relação política, se ele podia ser candidato pelo PSD de Júlio César, porque foi ele quem fez essa articulação. Mas aqui durante a posse, Amadeu, eles trataram sobre problemas importantes do Inmetro, inclusive falta de recursos na gestão anterior, no governo Bolsonaro, mas uma tentativa de olhar com outros olhos para regiões que foram esquecidas, como Norte e Nordeste. Eu estou falando do novo diretor de Planejamento, Inovação e Articulação Nacional do Inmetro, Danilo Maicon, Piauiense. Vamos ver. A presidência do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, deu posse nesta terça-feira em Brasília ao piauiense Maicon Danilo, como novo diretor de Inovação, Planejamento e Articulação. Ao fazermos o convite, identificamos o doutor Danilo como um quadro experiente, possui muito conhecimento, foi dirigente do nosso órgão delegado do Inmetro, no Piauí e lá realizou vários projetos de vanguarda, projetos estes que servem como modelo, hoje, para o país das atividades delegadas. Com isso, nós temos a certeza e a garantia que o nosso trabalho irá avançar cada vez mais. Maicon Danilo é servidor de carreira e foi presidente do IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, por oito anos, quando desenvolveu projetos que serviram de modelo para todo o Brasil, como a fiscalização remota de cronotacógrafo. Conseguimos trazer soluções que hoje são utilizadas em todos os estados do Brasil. E aqui não vai ser diferente. Vamos trabalhar na nossa área de inovação, na parte de planejamento e orçamento, com certeza atender todas aquelas demandas daqueles estados que precisam, sobretudo também o nosso estado do Piauí. A posse foi prestigiada por políticos, assessores do órgão e também amigos. Também mostram a articulação política do deputado federal Júlio César, da senadora Jussara. Ajudamos também na escolha do nome, por sempre nos receber de portas abertas no IMEP. Nós acreditamos que reuniu, o Maico reuniu todas as condições de representar bem aqui o Piauí a nível nacional no IMEP. E com certeza vai somar muito com o PSD, com o nosso grupo político e com certeza novas portas que são abertas para que a gente possa contribuir com o Piauí e com o Brasil. O Danilo é um rapaz extremamente competente, que vai fazer um grande trabalho à frente aqui da diretoria de planejamento do IMEP nacional. E para nós, piauienses, é um motivo de alegria, né? É um motivo de festejar. Por termos mais um piauiense a nível nacional, isso é sendo um cargo importante. Pesado o corte no orçamento no governo anterior e problemas como falta de combustível e atraso nos salários, a expectativa é de que agora o norte e o nordeste do país tenham uma maior atenção. É inadmissível que nem no norte nem no nordeste do nosso país tenham laboratórios com capacidade de atender o crescimento da nossa indústria. E esses reparos nós vamos fazer e vamos trabalhar com equidade. Vamos trabalhar para fortalecer aqueles que já são grandes, mas sobretudo estender a mão para aqueles estados que, porventura, durante todos esses anos, passaram por essas dificuldades. Um dos objetivos da nova gestão é tornar a autarquia em agência reguladora, para que possam fazer investimentos próprios. Por ano, os órgãos delegados ao Inmetro arrecadam cerca de 900 milhões de reais, tendo em caixa, como recurso próprio, cerca de 1 bilhão de reais. Mas, muitas vezes, esse recurso é bloqueado. Representa uma grande responsabilidade que nós temos da base do governo e defender os interesses aqui do setor do Inmetro e também os interesses do governo, trabalhando para diminuir as desigualdades sociais e regionais. Boa sorte ao Maicon Danilo, diretor do IMEP, responsabilidades aumentadas, depois do trabalho dele feito aqui no IMEP, né? Ele que agora, o Ari, trouxe PSD de dado desde criancinha, Farol. Na verdade, a vida política dele inteira foi ao lado do vereador de Teresina, Dudu, braço forte do Dudu. Fez uma gestão impecável no IMEP Piauí, com uma estrutura muito pequena, mas uma gestão altamente técnica e elogiável. De fato, foi uma boa escolha. E agora eu vou repetir o que o Ancora sempre diz. Quando um piauiense se destaca e ocupa um lugar de protagonismo, o Piauí ganha. Parabéns ao Maicon Danilo, o vereador Dudu também tem que aplaudir, embora ele tenha perdido a grande liderança. Independente de qual partido, de onde venha... Perdeu o órgão e o quadro, né? Perdeu o órgão e o quadro. É verdade. Independente de qual copartidária do piauiense, quando ele galga posições na República, o Piauí ganha. Nós vamos agora de volta com a Raniele Veloso. E destacar também essa articulação política que foi feita diretamente com o senador Omar Aziz, do PSD também, do PSD, né? Só que de Amazonas, porque foi ele que fez a indicação do Inmetro. E aí, por meio dessa indicação, culminou também nessa indicação do piauiense. Que, eu ressalto aqui, o deputado federal Júlio César tinha um órgão a nível nacional no governo Bolsonaro e agora tem um órgão a nível nacional também no governo Lula.